Você já conhece nossos outros canais? Pedro Let's Play Games e Dad Let's Play? Inscreva-se para fazer parte da família Let's Play! What's up? Hoje a gente tá aqui pra um vídeo arrumando a mala! Então... Antes de começar o vídeo, já deixa o link aqui embaixo que isso ajuda muito o canal! Então... Explosando a explosão de uma explosão de uma explosão de um like! Ok! Então, bora lá! Pedro, Let's Play! Ok! Ué, Pedro! O que você tá fazendo aí? Eu pensei que eu cabia ainda! Você não cabe mais, meu filho! Você acredita? Você não cabe mais nessa mala! Eu não tenho mais um lugar! Porque no outro vídeo que a gente fez de arrumando as malas, que foi no ano passado, o Pedro coube nessa mala! E o que que tem nessa malinha aí do lado? Algo muito especial que a gente vai levar na viagem! O quê? O que que pode ter aqui de especial? Quer abrir pra me mostrar? Sim! Vai igual na nossa... Não sai, tá? Vai! Um, dois, três e... Ataque de fofura! Jake! Você! Você aí! E volta! Ah, ele voltou! Ele voltou porque viu que não chegou no destino! Foi isso, Jake? Por isso que você voltou! Ué, gente, você não tá no Rio de Janeiro! Dessa vez, o Jake vai com a gente na viagem... Ah! Ah! Suja as mundo! Vai tomar banho amanhã pra viajar, né? Ele vai com a gente... Ele viaja nessa malinha aqui, ó! Esse aqui é a caixa de transporte, né? De animaizinhos dentro de avião, né, Jake? Ele vai com a gente! Aqui, ó, é tudo furadinho, tá vendo? Ó, é furadinho, então fica bem... Dá pra ele respirar bem direitinho, ó! E ele gosta, tá vendo que ele voltou de novo pra caixinha, né? De viagem! Todas as vezes que a gente viaja e ele vai junto, ele vai dentro dessa caixinha de transporte, essa malhetinha de transporte! A gente vai fazer um vlog nessa viagem, quando tiver indo, e vamos mostrar direitinho como que é viajar com um animalzinho de estimação no avião, lá em cima na cabine, porque ele vai com a gente na cabine! Então a gente vai fazer um vídeo mostrando pra vocês! É, a gente tá arrumando as malas agora, a roupa do Pedro já tá toda separada aqui! Aquela malinha ali já tá pronta, ó! É facinho de... né? De arrumar aquela mala! E agora falta só a mala do Pedro! Então, não são muitas coisas, são roupas leves, porque a gente vai pro Rio de Janeiro e lá, apesar de tal, não estar um forno, igual faz no fim do ano lá, é quente! Então nós estamos aqui arrumando as malas! Então quer ir guardando aí? Será que você é bom de arrumar a mala? Vamos ver! Primeira mala que você arruma? Você já arrumou? Eu já arrumava! Você já arrumou alguma mala na vida? Sim! Uma mala de viagem assim? Sim! Quero ver se você vai guardar assim, espatizar! Vamos ver como que o Pedro arruma a mala! Como que ele vai guardar as coisas aí? Hum! Hum! Tá! Essa parte tá aí! Isso aqui já tá meio facilitado aí pra ele! Já tá tudo dobrado! Vamos ver como que vai ser a organização! Óculos de natação? Sim! Ah, pra brincar lá de mergulho? Posso ficar aqui? Eu tô levando um moletomzinho no casaco por precaução, porque acho que lá à noite é friozinho, né? Fica aqui! Fica aquele dentinho do mar! Ó, tá? Pijaminha! Ah, não é que tá arrumando direitinho? Tá arrumando direitinho! Tá arrumando direitinho! Tá indo bem, tá indo bem! Aqui! O boné! E o outro aqui! O outro boné! E a crocs e o tênis? Lembrando que não pode ficar na roupa, que suja a roupa! Como que vai fazer? Como que vai fazer? Aqui! Esse fica aqui, longe do óculos! E pega o tênis! E pega o tênis! Coloca aqui o tênis! Muito bem! O chinelo vai colocar só amanhã, porque você tá usando ainda o chinelo, então vai colocar de última hora, certo? Uhum! Então, tá tudo pronto ou tá faltando mais alguma coisa? Tá faltando! O que será que pode estar faltando, hein? O quê? O que tá faltando? Eu acho que não tá faltando nada aí não! Já pegou tudo que tava em cima da cama! O que pode estar faltando? Eu já te mostro! O quê? Não! Não! A gente vai ser barrado no aeroporto! Olha aí! Aqui ó! Isso é bem arrumadinho! Não! A gente vai ser barrado no aeroporto! Ué! Eu só falo que é uma luva normal! Não! Mas o pessoal conhece! Você acha? O pessoal do aeroporto é treinado! Eles são treinados! Você acha que vão deixar isso aí passar? Ainda tá com... Todas as jo... Não! Não! Não vão deixar! A gente vai ter que voltar pra casa! Você não quer não ir relaxar no Rio de Janeiro? Sim! Quer ficar? Voltar pra casa? Quero ir pro Rio de Janeiro! Não parece! Colocando uma arma dessa que é capaz de destruir o mundo! Não parece que quer ir não pro Rio de Janeiro! Hum! Então outra coisa! O quê? O que será que você pode levar que a gente não vai ser barrado? Não! Essa daí a gente vai ser barrado! A gente vai ser barrado! Não! É só uma brincadeira pessoal, né? É só uma brincadeira! A mala do Pedro tá pronta! Deixa aí nos comentários se vocês acharam que ele arrumou direitinho a mala! Ou se poderia ter colocado, sei lá, o boné de outro jeito! Levar mais coisa que tá com muito espaço aqui! Ou... O que a gente tá pronta? Ou colocar numa mala menor! De repente dá pra colocar numa mala menor! Deixa aí nos comentários! Ó! Tem espaço aqui! Dá pra eu colocar alguma coisa! Levar mais alguma coisdão! Isso! Espero que tenham gostado! Se você gostou, dá um tapo no like! E... Tchau! 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 Vai! Ai, menino! Não me acorda! Olha! E não pode pisar no cocô! Olha esse jogo! Tchau! 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 Tchau!